A Universidade do Vale do Itajaí, por meio da Central de Empreendedorismo da Escola de Negócios, o Empreenduca, começa agora, no mês de agosto, mais especificamente no dia 3, uma série de atividades com interesse em fomentar e capacitar os empreendedores da região de atuação da Univale. A ideia é que nós tenhamos, todas as semanas, várias atividades, cursos e eventos voltados para fomentar o empreendedorismo. Agora, no dia 3, nós estaremos começando o primeiro ciclo de capacitações focados em MEIs, em microempreendedores individuais. Nesta semana, nós vamos trabalhar três cursos especificamente. O primeiro é o MEI, meu dinheiro, meu negócio. O segundo será o MEI na prática e o terceiro o MEI, atendimento e relacionamento com o cliente. A ideia é que esses cursos possam capacitar esses empreendedores a abrirem os seus negócios de maneira bem prática. Então, o primeiro curso vai trabalhar habilidades financeiras desses empreendedores, né? Para que as suas empresas consigam rodar e trabalhar satisfatoriamente, cuidando e controlando certinho das suas finanças. O segundo curso é um curso mais prático, que tem aí a intenção de fazer com que esses empreendedores entendam como é o processo de abertura dessa empresa, quais impostos têm que pagar, quais são os direitos e os deveres dessas empresas uma vez constituídas. E o terceiro vai trabalhar especificamente como é que você, empreendedor, deve se relacionar com o seu cliente. É importante lembrar que o Empreenduca está disponibilizando esses cursos para vocês gratuitamente pela página da Univale. Vocês podem encontrar lá na Univale em cursos de extensão em eventos, as atividades da Central de Empreendedorismo da Escola de Negócios. E também que esses cursos estão sendo oferecidos graças a uma parceria firmada entre a Central de Empreendedorismo da Escola de Negócios, o Empreenduca, e o SEBRAE Santa Catarina. Não deixe, então, de acompanhar as nossas atividades nas nossas redes sociais. Você pode seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. É só procurar pela gente lá, Empreenduca, para não perder nenhuma das nossas atividades. Empreenduca, para não perder nenhuma das nossas atividades.